Pele normal, gente, ela é uma pele equilibrada entre óleo e água, tá? Mas ela pode às vezes oscilar entre seca e oleosa, geralmente por um fator, geralmente são fatores externos, né? Fatores que mexeram com a vida da pessoa e fazem com que essa pele temporariamente possa ficar seca e oleosa. Mas no normal, ela é uma pele muito equilibrada. Os folículos, né? Os óxidos tem tamanho normal, geralmente é uma pele que não tem mancha, ela é hidratada, ela tem tons muscular, tá? Ela tem uma umidade bem, assim, perfeita, ela tem uma aparência macia, hidratada, aveludada, né? Carnuda, então ela tem um brilho, uma cor saudável. Mas isso é uma coisa que a gente só vê mais na pele de crianças, né? Pele de criança é uma pele que é o exemplo perfeito da pele normal, né? Então, a camada córnea dessa pele, né? Que é a camada mais externa, ela tem uma textura fina, geralmente ela não tem ruga, linha, por aberto, visível, é algo, é isso mesmo, gente, é uma raridade, tá? É uma raridade. É uma raridade.